E aí galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento à nossa aula de biologia, né? E hoje a gente vai falar sobre ácidos nucleicos. É basicamente o último tópico aí dessa parte mais química da biologia. Apesar de tudo na biologia também tem química, mas essa parte de química da vida, essas questões moléculas, macromoléculas, é praticamente o último tópico desse conteúdo. A partir das próximas aulas a gente vai entrar de fato em teoria celular. Então falar de fato que são as células, diferenciá-las, falar sobre organelas, etc. Então esse daí é o último tópico desse conteúdo, tudo bem? Bom, e como vocês estão vendo, hoje a aula é sobre ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Eles são também macromoléculas. Deixa eu até mudar aqui. Eles são macromoléculas também. E como todas macromoléculas, eles são polímeros. Então lembra, um polímero, lembra-no sempre, é sempre constituído por vários monômeros. Então, você tinha, por exemplo, a proteína. Então a proteína era um polio peptídeo. Um polio peptídeo é a junção de vários, de fato, peptídeo. E a proteína, de fato, era o quê? Era a junção de vários aminoácidos. Então, você tinha uma proteína e era constituída por vários aminoácidos. Os aminoácidos eram os monômeros e a proteína, o polímero. No caso dos ácidos nucleicos, também é o mesmo modo. Então, o ácido nucleico inteiro é um polímero. Do que ele é constituído? Ele vai ser constituído por nucleotídeos. Então, um ácido nucleico é a junção de vários nucleotídeos. Tudo bem? Basicamente, a gente vai ter dois ácidos nucleicos. O que vai ser o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. E o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, a gente vai ter esses dois ácidos nucleicos nos seres vivos, no caso. Tudo bem? Bom, então, se um ácido nucleico, ele é a constituição polímero, constituído por nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é essa estrutura que a gente está vendo. Então, ele vai ser constituído por um grupo fosfato. Então, um grupo fosfato, ele vai ter o quê? Como o próprio nome diz, um fosfato. Então, vai ter um fósforo na cadeia dele. Também vai ser constituído por uma pentose. Uma pentose é um açúcar. Lá dos carboidratos, lembram? Então, é um açúcar que vai ser um carbono, constituído por um carbono, com cinco carbonos, no caso. Por isso que é uma pente. Então, pente de penta. Então, são cinco carbonos. Tudo bem? E, por último, a base nitrogenada, que como o próprio nome diz, ele leva esse nome base nitrogenada, porque na constituição dele vai ter nitrogênio. Então, o nucleotídeo vai ser a junção desses três grupos. Um grupo fosfato, um grupo pentose e uma base nitrogenada. Tudo bem? Mas, aí, na questão, para diferenciar RNA do DNA, qual vai ser a diferença entre os dois? O que difere dos dois? A gente vai perceber que tem várias modificações. Mas a principal, e por que os dois levam esse nome, vai ser na pentose. A pentose do RNA vai ser uma ribose. Então, é por isso que ele leva esse nome, ácido ribonucleico. E a pentose do DNA vai ser uma desoxirribose. Então, por isso que ele leva o nome de ácido desoxirribonucleico. Tudo bem? Então, essa é a principal diferença que difere, é meio redundante, né? Diferença que difere, mas que difere o RNA do DNA. Vai ter algumas outras diferenças que a gente vai ver no prosseguimento da aula. Tudo bem? E por que? Qual que é a diferença do desoxirribose para a ribose? Qual que é a diferença dos dois? Desoxirribose para a ribose? Eu até já comentei com vocês, acho que se não me engano, em carboidratos, que a desoxirribose, ela vai ter um oxigênio a menos. Por isso que ela leva esse nome, desoxi. Então, porque ela tem um, na cadeia dela, vai ter um oxigênio a menos. Tudo bem? Vamos prosseguir. E a gente começa pelo DNA. É interessante pegar um contexto histórico, né? Esses dois carinhas que a gente tá vendo aí, até parece personagem de filme, é o James Watson e o Francis Clique. Vocês sempre vão ouvir ele sobre o Watson e o Clique. Sempre os dois andam em conjunto. Porque o que eles representam, principalmente para a ciência, principalmente para a genética? Eles, em 1953, eles foram os primeiros que propuseram o modelo da estrutura do DNA. Então, por meio de projeções de raio-x, estudos químicos, eles, aquela que a gente vai ver a seguir, aquela forma toda em hélice, dupla hélice, que a gente conhece do DNA, quem propôs essa forma do DNA foi o Watson e o Clique. Então, o Clique, né? Eles são considerados aí os dois primeiros que propuseram essa estrutura e que até hoje ela é a seita do DNA, no caso. E essa é a estrutura do DNA. Então, no lado esquerdo ali, o mais conhecido, né? Então, essa dupla hélice, todo mundo já viu, acho que provavelmente, esse desenho do DNA. Se não for, esse desenho é muito parecido, esse formato helicoidal em duas Ls. E no lado direito, podemos dizer que é ali dissecado, que é ali todas as estruturas ali. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês nesse desenho? A gente vai ter o grupo fosfato. O grupo fosfato, ele é representado por essa bolinha amarela. Então, o grupo que tem o fósforo central ali na molécula. Ele vai ser ligado ao açúcar, a pentose, no caso. Então, no caso do DNA, uma desoxirribose. E essa desoxirribose vai ser ligada na base nitrogenada. Então, vocês estão vendo? É uma cadeia. Todos são ligados. O DNA vai ter centenas de nucleotídeos. Centenas de milhares de nucleotídeos, um ligado ao outro. Então, a gente pode ver no desenho ali. Você tem um fósforo ligado, uma base, ligada à base nitrogenada, ao açúcar. Acima, ele está ligado a um outro grupo fosfato. E assim por diante. Tudo bem? É interessante mostrar também que as duas fitas, elas também estão ligadas umas à outra. Por meio do quê? Por meio das bases nitrogenadas. Então, vocês podem ver o coloridinho ali. Por exemplo, primeiro, o vermelhinho com o laranjado. São duas bases nitrogenadas. E eles são interligados por pontes de hidrogênio. Lembra que a gente já comentou sobre as pontes de hidrogênio? Então, no DNA, quem liga essas bases nitrogenadas é as pontes de hidrogênio. Ok? É interessante falar também, interessante falar, interessante não, o principal falar, que a gente vai ter quatro tipos de bases nitrogenadas do DNA. Então, por isso que vocês estão vendo ali nas bases nitrogenadas, A, T, C, G, A, T. O que representa essas letras? É a base nitrogenada que ela está mostrando. Então, por exemplo, o T é uma timina. O A é uma adenina. O G, uma guanina. E o C, a citosina. Tudo bem? É interessante falar também que sempre as bases nitrogenadas vão ser sempre ligadas nas mesmas. Qual que é a regra principal da ligação de bases nitrogenadas? A com T. Então, uma adenina sempre vai se ligar com uma timina. Sempre. Sempre. Lógico, só em questões de mutações. Mas aí, né, a gente vai falar em genética. Mutações é outro assunto. A gente fala em genética sobre mutações. Mas a regra principal é adenina, o A, se liga com T. Então, a adenina se liga com timina. E o C, a citosina, se liga com G. Com a guanina. Sempre. Isso é a regra básica das bases nitrogenadas. Tudo bem? Vou até mostrar aqui pra vocês. Então, adenina e timina e guanina, citosina. Sempre nessa ordem. Sempre nessa ligação. Nunca você vai encontrar repetindo. Tirando em mutações, que aí é outro assunto que a gente vai falar só em genética. Mas o padrão é o quê? A com T, G com C. Tudo bem? Ah, é muito difícil. Não sei o quê. Não vou conseguir lembrar, etc. Eu tenho um truque pra vocês conseguirem lembrar qual se liga com qual. Tudo bem? Vamos lá. Vocês já conhecem esse cantor? Esse cantor é o Agnaldo Timóteo. Pra quem não sabe, é um cantor um pouquinho antigo. É o Agnaldo Timóteo. Então, sempre que vocês forem falar de adenina e timina, lembram dele. Por quê? Deixa eu tirar aqui. Sempre lembram dele. Por quê? É Agnaldo Timóteo. A de Agnaldo e T de Timóteo. Então, sempre que lembrar qual que é as bases que se ligam. Adenina e timina. Agnaldo Timóteo. Tudo bem? E a guanina e a citrosina? Vocês vão lembrar de quem? Lembram dessa daqui. Quem que é essa? Galcosta. Por quê? G de Gal. C de Costa. Então, sempre lembrando esses dois. É um truquinho meio bobo, vamos dizer assim. Mas, sei lá, numa hora de uma pró, na hora do vestibular, etc. Vocês se lembram? Lembram? Galcosta, vocês lembram. Guanina e citosina. Agnaldo Timóteo, adenina e timina. Tudo bem? Um truquinho ali de biologia, vamos dizer assim. Ok? Vamos seguir. Também é interessante mostrar isso que se fala para vocês sobre a questão que... Tem uma piadinha na biologia que fala do sentido da vida. Que o sentido da vida é cinco linhas, três linhas. Três linhas. O que isso quer representar? O cinco linhas, três linhas, eu vou falar mais adiante para vocês, mas essa imagem é muito boa para vocês observarem, que é onde está ligada as duas pentoses. Então, uma pentose, ela é ligada ali, deixa eu aproximar aqui. Uma pentose, ela é ligada no açúcar, desculpa, um grupo fosfato é ligado no açúcar, no terceiro carbono, que é uma hidroxila. Então, esse primeiro aqui, esse de baixo, ele está ligado no três linhas. Vocês estão observando? O que é esse três linhas? É uma hidroxila, e que é ligado no terceiro carbono da pentose. Já no carbono, no primeiro grupo fosfato, vocês estão vendo que ele está ligado no cinco linhas. Por quê? Porque, de fato, ele se liga no quinto carbono. Tudo bem? Então, essa vai ser a diferença ali dessa questão de... Tem uma piadinha meio biológica, que fala que o sentido da vida é cinco linhas, três linhas, por causa disso. Aí, a gente vai ver em replicação qual que é o significado disso. Então, mais adiante, a gente vai observar. Mas, pega esse conceito. Então, cinco linhas, ele está ligado no quinto carbono e três linhas, três linhas, ligado no terceiro carbono, do açúcar. Ok? 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 Ok. O que a gente já viu? Ó, pega esse truquinho aqui, ó, aqui, ficou ok. Bom, a localização nas células, principalmente, do DNA. O principal lugar que a gente vai encontrar o DNA nas células vai ser aonde? Células eucariontes, deixar claro isso. vai ser no núcleo. Então, a gente vai ter uma célula e nessa célula, na célula eucarionte, a gente vai ver mais adiante, semana que vem, na verdade, essa diferenciação. Então, a gente vai ter o quê? No núcleo celular vai ser onde vai estar os DNAs. Então, a principal localização dela. A gente vai ter outros dois lugares que eles são encontrados. Que vai ser na mitocôndria, a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela celular. Então, uma organela principalmente de energia. Então, ela que é responsável pela energia do ser vivo. E também do cloroplasto. A gente também encontra DNA no cloroplasto. O que é o cloroplasto? É uma célula vegetal. Então, o cloroplasto só tem nos vegetais, nas plantas. A gente não encontra ele em qualquer outro ser vivo. não encontra em animais, não encontra em bactérias. Bactérias, não. Não encontra em... Bactérias, é. Também não encontra em bactérias. Então, não encontra em bactérias, não encontra em animais. Só vai encontrar ela nos vegetais, nas plantas. Tudo bem? Mas também se tem DNA no cloroplasto. Ok? Então, são esses três lugares em células eucariontes, deixar claro isso que são encontrados. Ok? E o papel do DNA? Então, dentro ali vai ter um papel principalmente hereditário nos seres vivos. O que é algo hereditário? É um material que vai passar de geração para geração. Então, as características quando se tem uma reprodução entre um macho e uma fêmea, então, essas características, elas vão passar para a prole, para o filhote dele. Então, quando, por exemplo, a nossa mãe e nosso pai têm a gente, eles passam por meio da reprodução o material genético, hereditário, deles para frente. Então, por isso, por exemplo, que, sei lá, uma mãe que tem um olho azul tem uma grande propensão do filho ter um olho azul também, porque é uma característica hereditária. Tudo bem? Então, a gente vai ver em genética isso também, essas questões de característica, etc. Mas esse exemplo é bom. Então, quando uma mãe tem uma característica de olho, por exemplo, há uma grande probabilidade, não quer dizer que ela vai passar. Por quê? Porque também tem o olho do pai, então pode ver uma questão ali de probabilidade, mas há uma grande probabilidade do filho também ter o olho azul. Então, isso é uma característica hereditária. Tudo bem? Então, esse é um dos papéis do DNA. O outro papel do DNA também, e esse entra em conjunto com o RNA, é o controle do metabolismo. Por quê? Porque a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que o papel dos dois também é o quê? Eles regulam o metabolismo por meio do quê? das proteínas. Então, medo das proteínas, consequentemente das enzimas, lembra lá das enzimas? Eles que aceleram as reações químicas no nosso corpo. Então, tudo está relacionado ao quê? Ao DNA e também ao RNA. Ok? Então, esses são os dois principais papéis do DNA. agora a gente entra no RNA. O RNA, ele vai ter uma diferença, então, enquanto o DNA era uma fita dupla, lembra que era uma fita dupla? O DNA, o RNA, perdão, ele vai ser uma fita simples. Então, ele não vai ter duas fitas. Já, como eu falei, o DNA da fita dupla e o RNA da fita simples. Essa é uma primeira diferença. Segunda diferença é a questão da pentose e também é bom destacar que o RNA não vai ter a timina. Vamos lá. O RNA tem a adenina, a citosina, a guanina, até aí tudo bem. Chega na timina, eles não vão ter a timina. vai entrar quem no lugar? A uracila. Então, esse é um ponto, por isso que eu até marquei de vermelho, é um ponto bem interessante de destacar. O RNA não tem a timina. No lugar da timina vai ter a uracila. Tudo bem? E, além disso, fita simples, ela não é fita dupla. bom, a gente vai ter algumas diferenças de RNA. A gente vai ter alguns diferentes tipos de RNA no servil, que vai ser o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então, esses são os três tipos que vão ter três papéis diferentes, lógico, e também três conformações, o formato deles são diferentes também. Então, são três tipos de RNA com três funções diferentes e três formas também diferentes. Ok? mais a seguir eu vou explicar para vocês qual que é o papel desses três RNAs. Ok? E aqui está uma tabelinha que é muito interessante com essa diferenciação entre RNA e DNA. Então, é bom fixar muito bem ela e, principalmente, entender. É bem simples, não é tão difícil entender a diferença dos dois para conseguir matar a diferença de RNA para DNA. Então, o pentose, o que eu falei? Então, o pentose que é o açúcar, o DNA tem a desoxirribose e o RNA tem a ribose. Ok? O DNA tem o filamento duplo e o RNA tem a fita simples. Então, fita dupla e fita simples. Para fixar um pouquinho essa questão até do lugar do nucleotídeo, pensei em uma escada. Então, aqui, estão vendo que é uma escadinha? Pensei em uma escada. Por quê? É uma fita dupla. Então, a gente tem duas fites. esqueçam um pouquinho aquele formato helicoidal. Tentem abrir ela, a fita de DNA. A gente vai ter uma escada. Ok? O corrimão da escada, e isso também se enquadra no RNA, deixar claro isso, o corrimão da escada vai ser o grupo fosfato e o açúcar, a pentose. Então, corrimão da escada, fosfato, grupo fosfato e o açúcar, pentose. A escada, de fato, então, aqui, o apoio da escada, os degraus, vamos dizer assim, os degraus, os degraus vão ser as bases nitrogenadas. Então, aqui, a gente vai ter o adenina, citosina, a guanina, e etc. Então, sempre que for lembrar os filamentos, lembra, uma escada, o o corrimão vai ser grupo fosfato e o diapentose. E os degraus vai ser o quê? Vai ser as bases nitrogenadas. Ok? Eu falei que também serve para a questão do RNA, porque aí é só vocês pensarem como uma metade só. Então, sendo só uma fita, então, esse pedaço aqui vai ser o grupo fosfato e o açúcar, e essa parte aqui vai ser as bases nitrogenadas. Ok? Dando prosseguimento, as bases nitrogenadas, a diferença, os dois têm adenina, citosina e guanina, a diferença é que o DNA tem timina e o RNA uracilo, essa é a diferença, uma diferença bem explicada, bem pedida, quer dizer, em vestibulares, essa questão de diferenciação de uracilo para timina cai muito, é bem interessante vocês fixarem essa ideia. e a forma, o DNA, principalmente, hélice, então, vai ser esse formato de hélice, helicoidal, e o RNA vai ser um formato tridimensional, então, como eu falei, a gente tem três tipos, então, o principal formato dele é de fita simples, mas vai ter alguns outros RNAs, vai ter outros formatos, outras formas, mas o principal a forma do RNA é em fita simples, tudo bem? Esse ponto também é muito interessante, uma outra diferenciação também, que são as purinas, então, nas questões das bases nitrogenadas, as purinas e as pirimidinas, as purinas são adeninas e as guaninas, e as pirimidinas são citosina, timina e uracina, essas são as diferenciações, qual que é a diferença de fato entre purinas e pirimidinas? A purina, ela vai ter dois anéis de carbono, então, você pode ver, as duas purinas, adenina e guanina, vai ter dois anéis, anéis químicos, anéis de carbono, enquanto a pirimidina vai ter apenas um, um anel simples, citosina, timina e uracina, um anel simples, no caso, ok? Então, essa vai ser a diferença de purina e pirimidina. Também, vocês devem ter olhando, que sempre, olhando as duas, sempre uma purina se liga a uma pirimidina, tá vendo? Então, sempre o A vai se ligar ao T, e sempre o G vai se ligar ao C, que é aquela questão lá, lembra lá, Guinaldo Timóteo, Gal Costa. Então, assim, vai ser ligado a esse. E a uracila, no caso do RNA, vai ser o A que vai se ligar ao U. Então, sempre uma purina se liga à pirimidina. Tudo bem? E a gente entra na última parte dessa questão de acidos nucleicos, que é a expressão gênica, que é o trabalho que o DNA e o RNA fazem. Então, a gente vai ter uma expressão gênica, de fato, a gente vai ter o DNA. O DNA é a principal cadeia de gênica, de fato. O DNA, ele vai fazer duplicação. O que é a duplicação? Então, ele vai fazer um parzinho igual a ele. Ele vai duplicar. Então, quando você duplica algo, você está fazendo algo igual a você. Também pode ser chamado de replicação. Então, pode ser tanto duplicação ou replicação. então, é o DNA que ele vai fazer uma outra dupla fita de DNA. Isso é uma duplicação. E a transcrição? A transcrição é o... a partir de uma fita de DNA é construído uma fita de RNA. Esse RNA, por meio de uma tradução, ele vai formar a proteína. Tudo bem? a parte de cima é o principal. Então, precisa deixar bem claro. Então, a gente tem uma cadeia de DNA, por meio de uma transcrição vai ser feito um RNA e por meio de uma tradução, esse RNA vai fazer uma proteína. Tudo bem? Eu vou explicar tudo agora para vocês mais detalhado. Então, na replicação ou duplicação, como eu falei, a gente vai ter uma cadeia do DNA, de fato. Então, vocês estão vendo a dupla fita ali, Deixa eu... Vocês estão vendo a dupla fita aqui, ó. Isso é uma dupla fita de DNA. O que vai acontecer? Essa dupla fita, ela vai se abrir. Então, não tem um... não tem nada aqui. Ela vai se abrir. Então, tem uma dupla fita ali, ela vai se abrir. Uma proteína vai quebrar as ligações, as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio do DNA. Então, está aqui, está grudadinho. Ele vai quebrar. Ali, como está no desenho. O que vai acontecer na replicação? Por meio de uma outra proteína chamada DNA polimerase, o que vai acontecer? Vai ser começar... Vai começar a se colocar outras bases nitrogenadas. Então, vocês estão vendo ali, A fita original é o A. Então, vai ser colocada uma base nitrogenada que é o T. Lembra? Aguinaldo, Timóteo. A com T. Então, vai ser colocada uma base nitrogenada T. E assim, consequentemente. AT, AT, TA, AT, e assim, até o final dela. Então, até se formar uma outra fita. você vai ter uma fita original e, por meio de uma proteína chamada proteína polimerase, vai ser começar a colocar inserindo outras bases nitrogenadas na fita original. E assim, formando uma nova fita, uma nova dupla fita de DNA. Ok? Isso vai ocorrer nos dois extremos. Então, tanto na primeira fita aqui, então, na fita de cima, original, quanto na fita de baixo. Então, você tem uma dupla hélice de DNA, vai se formar outras duas fitas de DNA. Ok? E por isso, também, por causa desse conceito, tipo, uma você tem uma fita original e, a partir dela, vai se formando uma nova fita, que a gente chama, também, esse processo de semiconservativo. Por quê? Porque ele se conserva. Ele não é uma fita totalmente nova. Não. Ele vai ter uma semiconservação. Não é nem uma fita totalmente nova e não é nem uma fita totalmente igual. Então, é uma semiconservação. Tudo bem? Então, esse é o processo de replicação ou duplicação, de fato. Tudo bem? No segundo passo, que é a transcrição. Faltou um N ali, Então, não é transcrição, é transcrição. A transcrição, o que vai ocorrer? É a formação do RNA. RNA. Então, o RNA vai aproveitar, o RNA polimerase, vai aproveitar que a fita, a fita de DNA está aberta, vamos dizer assim, tá? Então, ela estava assim, ó. Ela vai aproveitar isso e vai começar a inserir, a partir do molde do DNA, vai começar a fazer uma fita de RNA mensageiro. Então, a partir dessa transcrição, vai ser feito o RNA mensageiro. Então, você tem ali, o RNA polimerase, ele se liga no DNA, ele, vamos dizer assim, ele lê as bases nitrogenadas e a partir dali, ele começa a fabricar um RNA. Tudo bem? Então, é só o processo de transcrição. Ele transcreve esse DNA para um RNA. Então, o DNA, ele vai servir de molde para o RNA. Tudo bem? E aí, último passo, o que vai acontecer? Então, esse RNA mensageiro, ele vai levar uma mensagem, uma mensagem, essa transcrição que ocorre, é uma mensagem. Ele vai até uma organela que chama ribossomo, que a gente vai ver nas aulas a seguir, nas próximas aulas, que é uma organela. ele é muito constituída por proteína e também por RNA ribossômico. Então, vocês estão vendo, eu falei da função. Então, o RNA mensageiro, a principal função dele é levar a mensagem do DNA até o ribossomo. O RNA ribossômico é uma dos componentes que organizam ali o ribossomo. então, tudo bem. E vai ter um outro RNA, que é o RNA transportador, que eu falei para vocês. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? O RNA mensageiro, ele leva a mensagem para o ribossomo e no ribossomo o RNA transportador vai começar ligar nas bases nitrogenadas aminoácidos. Então, cada base nitrogenada vai receber, cada três bases nitrogenadas vai receber um aminoácido. Então, vocês lembram o que é uma proteína? E ali, como está no desenho, o final, o resultado disso é o quê? A proteína. Então, vocês lembram que uma proteína é uma junção de aminoácidos. tem um monte de aminoácidos. Como que ocorre isso? vai ao RNA mensageiro, chega no ribossomo, levando uma mensagem ali. Então, o que quer dizer? Ah, eu preciso da proteína tal, fabricação da proteína tal. O RNA transportador começa a pegar aminoácidos e começa a ligar no RNA mensageiro. Tudo bem? E assim, de fato, formando a proteína. No caso, que é o produto de toda essa equação, de fato, essa equação gênica, de fato. Então, esse é o último papel, a tradução. Tudo bem? Só para fechar aqui, resumir, fechar o pacote, então, olha como que vai ocorrer. Então, aqui está um pouquinho mais simples. Essa questão de tradução, de transcrição, a gente vai voltar a falar em síntese proteica. Quando a gente falar de DNA, cromatina, etc., a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, é bom deixar claro o que é um acido nucleico, o que são as bases, já vamos começar a fixar esses conceitos. Tudo bem? mas a gente vai falar a seguir, quando a gente for falar de DNA, de mitose, etc., a gente vai falar sobre isso de novo. Tudo bem? Mas aqui um resumão, né, então, desse processo. Então, a gente tem um DNA, então, uma fita dupla de DNA no núcleo. Por meio de uma transcrição, vai ser fabricado um RNA, que é uma fita simples, também conhecido como um RNA mensageiro, então, ele leva essa mensagem do DNA, e esse RNA mensageiro vai para fora do núcleo, então, não está escrito a exportação, ele vai para fora do núcleo, vai ficar no citoplasma, continua na célula, vai ficar no citoplasma. Vai haver uma tradução, então, o ribossomo vai traduzir a mensagem que o RNA está levando, e a partir dali vai ser fabricado uma cadeia polipeptídica, então, vai ser juntado vários aminoácidos. Vai ocorrer aqueles processos que a gente falou lá em proteína, lembra das estruturas primária, secundária, terciária, vai haver o dobramento para o final dela ser a estrutura terciária, que é o quê? A proteína. Então, esse é o resumão de tudo que ocorre nesse processo. Repito, a gente vai voltar a falar disso, a gente vai utilizar muito isso, porque é muito utilizado em genética, também em teoria celular, então, a gente vai voltar muito a falar sobre isso. Então, é bom esses conceitinhos mais gerais ficarem muito fixados, mas a gente volta a falar sobre isso, ok? Bom, a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês tiverem, vocês podem perguntar para mim no Facebook, etc., podem me chamar lá. E é isso. Abraço e valeu.